Olá queridos, queridas, que Deus abençoe sua vida no dia de hoje, tem uma palavra de Deus para o seu coração e eu quero falar hoje, o tema de hoje, a ideia de Deus. Deus teve uma ideia, eu imagino que pessoas que têm ideias maravilhosas, são consideradas pessoas, né, importantes, pessoas que quando ela tem uma ideia, as pessoas o admiram, agora imagine Deus tendo uma ideia, imagine isso, e ele teve uma ideia impressionante, que ele teve uma ideia, foi assim, ele teve a ideia de que demonstrar o seu amor por mim e por você. Sabe o que ele fez? Ele enviou seu filho, seu único filho unigênito ao mundo, para vivermos, para ele viver conosco. Maravilha, né? Imagine também, uma centelha, uma brasa, ele colocou em nós, ele teve essa ideia e eu tenho certeza que Deus teve essa ideia de colocar essa brasinha, essa centelha em nossos corações, e nós temos uma brasa de Deus em nossas vidas, e aí, quando nós dizemos sim para Deus, ele vem e sopra essa brasa em nós, ele sopra essa brasa em você, e aí, e aí ela começa a arder, ela começa a crescer, cresce a cada dia dentro de você, mas eu, você, somos perfeito? Somos? Não somos, não somos, não somos, mas, a todo dia, a todos os instantes, nós estamos sendo aperfeiçoados. Ele, ele pensou lá na frente, lá atrás, no seu amor, e ele tem um amor apaixonado por nós, por mim, por você, um amor inexplicável, é um amor inexplicável, você é a ideia de Deus, você é filho de Deus, você, essa ideia é maravilhosa, Deus teve uma ideia, você é amado, você é amado no céu, antes mesmo de ser conhecido na terra, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza, convicção, que você é amado, você é amado, você não é acidente, eu não sou um acidente, você também não é, ninguém é um acidente, você está sendo feito, a imagem de Deus, você tem algo de Deus, você tem essa centelha, você tem de Deus, este fogo em você, você é amado em você, você é amado em você, você é, nós somos como um diamante, uma rosa, já viu, uma beleza de uma rosa, de uma flor, de uma joia, sabe por quê? Porque fomos comprados pelo sangue do Cristo Jesus, na cruz do povário, aos olhos de Deus, aos olhos de Deus, sabe aquele pensamento de Deus lá no início? Vale a pena morrer por mim, vale a pena morrer por você, amém? Você deixaria essa verdade encontrar o seu coração hoje? Deus abençoe a sua vida, se você quer mensagens como esta, aqui embaixo tem links, entre conosco, no Telegram, no WhatsApp e receba a mensagem de Deus todos os dias para a sua vida, que Deus abençoe, tenha um ótimo dia.